E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Olha com quem eu tô! Oi, gente! A gente vai assistir Sombriossos. Hoje é feriado, né, amiga? Graças a Deus! E a gente se programou pra comer coisas gostosas e assistir Sombriossos. Vai ser um dia bem difícil pra gente, né? Muito difícil. Vai ser um dia, assim, muito complicado. E aí, a gente vai começar a série. O plano é a gente terminar a série hoje. É maratonar tudo. E aí, o que a gente pensou? A gente não, né? Eu, mas a Mari sempre tá o que eu penso. A gente vai assistir a série. E aí, depois de cada episódio, a gente vai comentar, tipo, o que a gente tá achando. A Mariara nunca leu os livros, né? Nunca. E eu li só o primeiro e tô na metade do segundo agora. Então, tipo, eu sei que nessa série tem coisa de Sombriossos, mas também tem de Six of Crowns, que é, tipo, o spin-off da série. Tá. Então, provavelmente, vai ter spoilers de várias coisas, mas, tipo, vamos assistir a série de Peter Beto, sabe? Querendo conhecer a história. E aí, a gente volta aqui pra falar pra vocês as nossas considerações de cada episódio que a gente assistiu, do que a gente tá pensando na série, teorias pros próximos episódios. Brink of Caspian. É, né? Enfim. Mas, antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. A minha e a da Mariara também. E bora pro vlog de maratona. Bora maratonar. Oi, gente. A gente já assistiu o primeiro episódio. Bom, já foi. O primeiro já foi. Assim, eu que já li o livro, o primeiro só, né? Tô no segundo. Tem coisa que eu entendi, tem coisa que não, porque eu sei que tem coisa que é do Six of Crowns. E aí eu não entendi direito. Mas a parte do... Do livro tá tudo tranquilo. Só que, assim, tem umas partes diferentes, né? Ainda, claro. E eu não entendi nada. Eu tô aqui, ó, me achando ainda no meio da dobra. Eu tô na escuridão da dobra ainda. O que você não entendeu? Na verdade, eu não entendi nada. Você quer que eu explique ou você não quer que eu explique? Não, mas, por exemplo, é que tem coisa que acho que vai ser explicada depois pra frente. É, eu também acho. Com essa dobra... Não, mas eu já falei pra você que já apareceu ele falando que a dobra foi criada pelo heré de negro. Eu sei, mas essa coisa do tipo, ah, o cara é um Ganesha, aí ele é um... Então, isso, isso pode explicar. Isso pode explicar. São os Grishas. É tipo... Ah... Não, mas é tipo o que cada Grisha faz, entendeu? Tem os Aéreos. E Grisha é o quê? Grisha é tipo... Então, é que falam que eles são adeptos da pequena ciência. É assim que fala. Mas é como se fosse bruxo, entendeu? Só que cada um... Cada um... Os quatro elementos. É. Aí, tipo, tem o... Não, não é só os quatro elementos. Mas é tipo assim, tem os híbridos, que daí cuida da água. Tem os Aéreos, que mexe com o ar, que a gente já viu. Tem os Sangradores. E, tipo, nos Sangradores tem, tipo, os curandeiros e... E as pessoas que realmente matam, entendeu? Tá. Por exemplo, a Sangradora fez o quê? Ela diminuiu o batimento cardíaco do Alexei. Agora, no final... Que ele tava em choque. Que ele tava em choque, entendeu? Então, ela pode fazer essas coisas. Pode parar o coração do que sou. E por que Sangradora? Miga, é o nome dado no livro, entendeu? Aí tem, por exemplo, o Darkling, que é o top do top, que ainda não apareceu. Vai aparecer, entendeu? Que ele é, tipo, o rei, assim. Não é o rei, mas é, tipo, o top dos tops. O mais poderoso dos Grishas, entendeu? Tá. E os outros são humanos. Que não são Grishas, são humanos. Quem não é Grishas é humano. É, é humano. Daí negócio de chu, negócio de não sei o quê. Aí, isso são, tipo, povos, entendeu? Tá. Tipo, por exemplo, imagina... Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Imagina... Sabe Haya e o dragão? Hum. Tem vários povos, não tem? Cada um tem uma característica. Tá, então é... É tipo isso, tá? Sabe que a... Isso não tem no livro, mas a Alina, tipo, falam que ela é metade chu. Então, quer dizer que ela tem as características do povo chu, entendeu? Tá. Entendeu? Tá, tô caminhando. É, agora a parte do Jesper, daqueles caras do... Da Cartola. Da Cartola, nada. Não entendi nada. É tipo, zero. O negócio veio com a pintura, roubaram a pintura dele. É, mas eu tô começando a achar que ele é um personagem que apareceu aqui no segundo livro. Também não sei o nome dele. É. Os nomes é uma coisa que não tá captando muito bem, né? Não, muito nome. Tipo, só na parte... Na parte da dobra, assim, dá pra pegar um pouco os nomes. Dá, vai pegar um pouco os nomes. Mas o das Cartola, sei... É muito... Só sei o Jesper, porque foi o único que apareceu o nome. E da menina apareceu lá também, não apareceu? Mas não sei o nome dela também, não lembro. Ah, a indiana. É, não lembro o nome dela também. Não é não, mas a gente tá caminhando. É isso, a gente tá no processo. Pra primeiro episódio foi bom. É. Apresentou outros conflitos... Mas é por isso que eu prefiro o livro, porque daí já apresenta... Você já começa a entrar no negócio. A série, o primeiro episódio, você nunca entende primeiro. Não, eu não entendi nada. Não, mas você nunca entende os primeiros episódios. Ainda mais quando é negócio de magia, assim. E nesse, até no livro, eu tenho dificuldade, porque é tudo baseado na cultura russa. Então tem Starcarov, e tudo tem nome assim. Starcarov, é triste. Aí tem os Volkras, e tem não sei o quê. Eu sempre tenho dificuldade com os magos. Mas estamos indo. Estamos indo. Próximo episódio agora. Bora. Primeiro, eu queria mostrar o que a gente tá comendo. Bolinha de queijo. Foco na dieta. E... Coxinha. Coxinha. Ah, esqueci o nome, menina. A Mayra tá aqui. Eu tô aqui, gente. Vidrada, minha série. E é da padaria real que a gente ama, né, miga? É, patrocínio. Só quem é de Sorocaba vai conhecer a padaria real. Vai saber que é a melhor padaria do mundo. Mimos da padaria real. Ponto se fosse, né? O que você tá achando, miga? Agora eu tô gostando. Tô gostando mais. Eu tô me achando aqui. Eu achei que o momento que o Príncipe Cáspio salvou ela ali foi o momento. O Príncipe Cáspio. Mas se o Príncipe Cáspio é pra sempre, não vai ter nada de Darkling. Foi o momento. Gente, eu tô curtindo. E agora eu tô entendendo um pouquinho mais o negócio lá dos corvos, né? Uhum. Inés e pessoal. É, da Inés lá. Eu acho que é mesmo do Six of Crows daquele povo lá. É, eu não sei. Pra mim. Eu acho que é. Mas eu não li ainda também, não sei. Mas eu tô entendendo melhor e as coisas tão acontecendo assim como livro. Então, tô tranquila. Só que agora eu tô até com um pouco mais de raiva do Mali e da Alina. Porque eles ficam tipo, gente, não nasceu grudado, sabe? Vai, ela vai viver a vida dela. Tem que tá feliz por ela. E ai, não. Manda carta, sabe? Eu já ficava com raiva nos livros. E agora eu tô assim, ai, gente, calma. Não vai acabar. Eles sofrem muito, né? É, o sofrimento é muito. Gente, ela foi viver uma aventura dela. Vive sua um pouco sua aventura. Deixa ela ser feliz com o Darkling. Fica feliz pela conquista dela. Sim. Cara, ela tem poderes. E aquele Jasper é bem fofinho, né? Ele é gatíssimo. Gatíssimo também. Ele é bem engraçado. Daí deixa a gente com parte boa. Engraçado esse jeito com graça. É, deixa a gente mexida. E a gente vai... Mas eu achei que foi bem de transição esse episódio. Foi, foi mais calminho esse transição. Tipo, ó, o terceiro agora vai... Eu acho que vai acontecer umas paradas loucas. É, agora vai começar, eu acho. Mas tá bem parecido com o livro, eu achei. São algumas coisas que tá diferente, mas tá bem parecido com o livro. E é isso, vamos pro terceiro episódio agora. Gente, a Mayara acabou de... A gente tá começando o terceiro episódio. Olha que servo bonito. Olha lá. Olha lá. Calma aí, só deixa eu falar um negócio. Deixa eu parar aqui. É... Duas coisas que eu queria falar. A Mayara falou uma coisa e eu falei... Não tem abertura. Não tem abertura. Não tem abertura. Não tem nenhum negócio. Um vislumbre, assim, tipo, os brasiosos. Ah, mas... Enfim. E uma coisa que eu queria falar é que eu não entendo essas coisas dos servos e dos que aparecem lá no... Ah, agora eu entendi. É a capa do livro. Eu sei, mas agora eu entendi. Porque... Ah, nossa, que burra. Porque é a capa do livro? Na série é a primeira vez que eu vou aparecer um servo agora. Eu sei. Aqui acabou de aparecer um servo. Só que... É spoiler. Não, depois eu falo no negócio, no final. Gente, a palhaçada. Cada entrada de cada episódio é diferente. A Netflix, quando pula... Quer ver? Vou mostrar pra vocês. A Netflix me fez burra, gente. Eu aqui falando... Gente, mas que série é essa que não tem abertura pra nada? Não existe isso. A gente já viu que... Quando você pula o episódio, não aparece esse comecinho. Essa parte, ó. Vamos ver qual que é esse agora. O terceiro é de corvo. O primeiro foi de um dos anéis lá no sombrio. Olha isso. Olha lá esse. Ó, um sangue. Ah, isso é uma coisa mais... Mais medo. Olha! E nós perdemos isso, Mayara. Gente, Maria, nada que você fez com o minuto. Eu não fiz nada. Foi a... Foi a Netflix que fez. Ah lá, esse daí que a gente vai assistir agora é o 4. Ai, olha. Tem o nome de um negócio que eu vi no livro já. É tudo com fogo, ó. Esse é de fogo. Esse daí... Tá pegando fogo, bicho! E a gente perdeu. A gente perdeu. Ai, palhaçada. Olha, já tá ficando escuro, hein? Já, gente. Tá passando tempo. A gente tá assistindo aqui. E a... O terceiro episódio já se foi. Já se foi. Ficamos com um pouco de raiva da... Da Aline. Que não é a Aline, é a Alina. Porque ela... Ela... Sei lá o que ela é, gente. Ai, gente. E tá aquela graça do começo. Sei. Ai, eu vou chamar ela. É, não. Ah, meu amigo. Mesmo se eu soubesse lutar e estivesse num lugar estranho com um monte de gente gricha, eu ia falar, não sei, moça. Eu posso até saber um chutinho, mas não sei. E ainda ela não... Gente... Ela treinou lá com o Mali dois soquinhos e ela... Ele só falou, ó, não é assim, é assim. Ela quis lembrar do Mali e falar... Ai, sabe. Gente, essas horas... E... Madame Ruchy. Ah, é? Como é que o nome dela é Harry Potter? É Madame Ruchy? É, acho que é Madame Ruchy. Ela... A... A Bagria é a professora de voo do Harry Potter. A gente já lembrou dela. Maravilhosa. Aliás, eu adorei que foi ela. Eu acho ela maravilhosa. Ela tem uma cara de bruxa. É, de coisa, de fantasia, meu amor. De filme de fantasia. E... Tô gostando mais dos corvos. Da parte dos corvos, né? O... Tá mais legal até aqui. Eu acho. O Jaspen, né? Ele é bem legal. É o melhor de todos. E eles tão indo naquela... No trem lá na droga. E... Passaram já. Sobreviver na droga. Só que ainda não entendi a relação deles com tudo, sabe? Não sei o que que eles são e do que que é o livro deles. Então ainda tô meio confusa, assim. Eles tão atrás da Princesa Estrelada lá também. Não, eles tão atrás da Conjuradora do Sol. Mas... É... Não entendi, tipo, pra quê, entendeu? Só pra vender ela. Deve ser. Não entendi ainda o contexto, entendeu? Eles têm uma vibe de mercenários. É. Mas... Tá legal, assim. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Só a Lini que tem que deixar a vida viver. A Lini. Né, gente? É, mas acho que ela vai deixar o momento. Só que... Aí a gente conheceu a Parhati também. Né? É. Quem quer mesmo? É o monge que você falou. Ele é o Parhati. Ah, o monge! Que a gente não sentiu medo daquele monge, não. É. E ele que entregou o livro explicou pra ela que existem os animais que são... Foram escupidos pelo bagulho do osso lá. É, que ele... Mas daí matou o animal pra ter mais poder. Você entende essa parte? Mas não, então. É, e assim, desse garoto... Que eu sei. Eu até falei, esse cara aí tá na dobra. Ele que é o dono dos animais. Não. Esse cara, um dos que construiu os animais dos ossos, construiu esses animais que viraram lendas. Esses animais viraram lendas. Que animais viram lendas? Tipo, igual com a Conjuradora do Sol. Calma, tô explicando pra você. Eles viraram lendas. E aí, ele consegue o poder daquele animal pra ele. Ele substitui o coração dele pelo coração do animal. Amiga, você tá ouvindo o que eu tô falando? Mas eu entendi isso. Você falou, ele mata o coração dele. Aí o artesão... Escuta o que eu tô falando. E aí, por exemplo, que é o que o Darkling é. O Darkling é um amplificador ambulante. Por isso que ele é tão poderoso. Não, mas a mulher falou. Ela não falou que tinha matado um bicho animal. Não, ele não matou. A Bagra falou assim. A Bagra falou. Ele tocou nela e ela coisou. A Bagra falou. O Darkling, ele é um amplificador. Entendeu? Por isso que quando ele toca nela, o poder vem com a... E esse amuleto também é o amplificador do poder. Isso. Mas não é que o Darkling tem um amplificador. Ele é o amplificador. Além de sombra, ele é um amplificador. É, por isso que ele é tão poderoso. É amor, ele é dono de Nárnia, né? Conseguiu entender? Consegui. Eu tenho que explicar tudo aqui pra Mayara. Mas é por isso que você explica, sim. É, a gente vai ter que... Enfim. Episódio 4 agora. Bora. Lá vamos nós. O cervo. Ele vai comer o cervo pra fazer o maior poder. Ah! Tem que matar o cervo. Mayara, eu já expliquei pra você. Então, ele vai matar o cervo. Ai, que cervo lindo. Ai, que lindo. E aí, Mané? Bom. Dá o seu relato aí primeiro. Bom, gente. Hoje... Sem gravar. Muito intenso esse quarto episódio. Assim, a gente ficou um pouco de raiva da Alina. Mas... Agora eu fico com dó do Mali. E ele perdeu os amigos, coitado. Os dois amigos, que eram os que estavam com ele em tudo, né? E ele tem poder? Eu acho que ele tem, porque assim, tomou uma saraivada de tiro e tá vivo. A Mayara tá com a teoria de que o Mali tem poderes. Mas tomou uma saraivada de tiro e tá vivo? Ele é um artesão. Ele é assim... O que que ele fez, conhecendo o artesão ou...? Ele curou ele mesmo. Não, o artesão pode modificar, não pode curar. Curar são os curandeiros. Não, curar são os curandeiros. Ele modificou. Ele tava sangrando, ele modificou por não sangrando. Não. Igual a mulher fez ali na testa da outra. Mas isso era super... Você não assiste a série, né? Você não vê ela falando. Ela falou, é super... Coisas superficiais, eu consigo mudar. E só existiu uma dela. Ela é, tipo, rara, entendeu? Ela mesmo falou no negócio. Sei não. O nome do Darkling é Alexander agora? Porque todo russo é Alexander, né? Você não pode... Muito mais fácil de decorar. Muito mais... Ah, Darkling também é, Mariana. Não me conheço. Mas não era Darkling o nome dele. Ele era um Darkling. Mas o nome dele é... O Sr. Kresnes. Mas todo mundo chama ele de Darkling. O Sr. Kresnes. Sempre se dá. Kirigan. Kirigan, é. Nossa, mas a Kirigan é fácil também. Outra coisa, o rolê do navio tá chato demais, hein? Não tô entendendo nada. O rolê do navio tá chato já. Eu não tô entendendo... NECAS. O cara tá afim dela, ela tá se fazendo difícil. A gente já sabe esse plot. Ela tá se fazendo difícil, Mariana. Ela tá se fazendo difícil. Ela tá se fazendo difícil. Foi o ápice desse vlog de leitura. A mulher tá presa no porão do avião. Nem sei se você foi. Do avião. Esqueci. Porão no navio. Isso que eu quis dizer. Ela tá presa lá. Ela tá com as mãos tudo presas assim, ó. Com as duas mãos presas. O cara vem querer dar comida pra ela dar uma de bonzinha. Bonzinho. E a Mariana diz que ela tá se fazendo difícil. Amor, a gente já sabe onde vai parar isso. Eles vão ficar juntos em algum momento. Pra mim, ó. A Lina, ela tá meio canseira. Mas ela precisou deixar o Mali pra trás pra poder acessar o poder dela. É, mas tem alguém interceptando as cartas aí que já estamos vendo. Mas, ó. O clã do pessoal lá do Corvo tá mais interessante. Tá mais interessante. Mas tá aparecendo menos, né? Nesse episódio não apareceu tanto. Não, apareceu mais ou menos. Ah, pouco. Porque eles vão lá no negócio de inverno. É, agora. Que vai acontecer tudo no negócio de inverno. É. Como que é o nome do episódio? Me mostra quem você é. Eu te direi isso. Com quem andas. Ai, gente. Da próxima a gente vai gravar. A gente assistindo mesmo. Mas é que dá muito trabalho. Tem que ter muita bateria. Eu falei, meu Deus. Eu falei, meu Deus, eu nem ia. Mas eu comprei. Você é muito... Eu sabia. Essa parte você não sabia. Acabamos o episódio. Eu vou parafrasear Tiaguinho. Que coisa louca. Eu já sabia. Enquanto eu me arrumava. Algo me dizia. Eu sabia que ele era herége. A hora que ele fez uma cara do tipo. Pode falar que é herége. Tipo, eu aguento. Vai. Sou eu. Ele fez uma cara do tipo. Pode falar. Vai. Me chama de desgraçado. Mas eu não sabia que ela era a mãe dele. Não, a mãe eu não sabia. Aliás, não deu nenhum indício de algum parentesco. Ele nem tiveram uma cena junto. Pra ter um olhar. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Já estamos jogadas aqui. Já estamos na vibe. O casal lá do gelo formou um casal do nada. Gente, o que é esse casal do gelo? É de Six of Crowns? Por que não estamos entendendo? A Nina Secrets. Porque você entende ali no nada. Nossa, mas eu gostei do casal. Tipo, assim. Mas, assim. A função deles no rolê... Não tá tendo nenhuma. Não estamos sabendo. Pode ser que se veja mais pra frente. Pode ser que se veja mais pra frente. Mas, até agora, só a tensão sexual mesmo. O link com o núcleo principal não tá tendo. Só que a Nina era a menina. Mas, até aí, o resto da história não sabemos. O navio nafragou, o zumo da Andoia. E aí, o casal ficou lá. Tem as tensões sexuales, tem as brincadeirinhas que nós ama. Não estamos reclamando. Não estamos reclamando. E a Nina... A Lina... A Lina... Não, a... A Lina. Tá certo. Ela não anda, né? Vamos, filha. Vai por trás do cervo. Filho, sabe o que eu acho engraçado? Que ela vai lá, tasca um beijão no Darkling. E na hora que ela ir tascar o beijo no baile, ela não vai. Não tasca. É muito. E ficou sofrendo por ele, ó. Três episódios. Teve coragem de chegar e beijar. É porque não acontece assim no livro, né? Quem lê o livro sabe. Mas, daí, chegou na frente do cara. Depois de choramingar tudo. Ela jura. Ele falou assim... Eu não estava te enxergando, mas agora eu estou... Não era a deixa? Era a deixa. Pra ela beijar ele. Tipo, ai, eu entendi. Não tem problema. Eu te desculpo. Beijo. Não. Gente, não tá certo isso, cara. No livro não é assim. No livro... Ela ficou enrolando horrores. Choramingou por ele. E na hora de beijar, não beija. Ah, me poupa. Alina. Alina, você sabe que é o cara? É. Tira essa peruca da banguela. Próxima capítulo. Bom, a gente terminou. A série. O que você achou, amiga? Eu gostei. Eu gostei do final. Eu achei... Achei que foi bem pertinente. Assim, a parte do casal lá das neves... Bom, a parte deu um... É porque eu acho que deve ser do Six of Crows. Porque não tá fazendo sentido pra mim, sabe? Não tem isso, assim. É. Então, mas agora faz sentido. Porque eles vão precisar de uma sangradora. E ela tá lá no barco. Mas, tipo... É, então. Assim, não teve beijo da Alina e do Malibu. Mas, enfim. Eu gostei. Só que, tipo... É o que eu e a Mari a gente tava conversando. A Alina... Tipo, ela é legal. Mas, assim... Eu não curti muito a atriz, entendeu? Não é questão da atriz. Eu não curti a atuação dela. A atuação tá bem fraca, gente. Entendeu? Eu achei bem fraca. Tanto que tem... Tipo, ó... Legal, ela... Tipo, assim... Passa, entendeu? Mas, podia ter uma entrega maior, né? Podia. Tem, às vezes, umas reações que a gente fica, tipo... Malhação, dois mil... É, aquela coisa... Ai, tô postando, tá dando a boca dele. É... Ai... É, tem umas coisas que não é muito. É... Não rola, não, galera. E aí, eu não acho que ela segura tanto a força também que ela precisa ter. Com o poder dela, entendeu? Então, ficou um negócio, assim... Porque ela é metade do caminho. É... Não curti muito a atuação dessa atriz, assim. O Corvo deu uma ligação bem boa. Deu uma ligação legal também, porque teve uma ação no negócio e tudo mais. Bom, dessa parte, eu gostei, assim. Achei legal. Eu que já li... Vamos considerar essas. Eu que já li o livro, gostei. Tipo, porque foi basicamente o livro. Não teve muitas mudanças, assim, excepcionais na série. Então, foi tipo um Bridgerton, assim, na vida. Só que mais fiel, eu achei, do que Bridgerton. E você, amiga? O que você achou? Eu que só assisti a série, eu gostei. Achei que a série foi bem... Assim, começo igual toda a série, né? O universo novo, então a gente fica meio perdido. Mas depois vai explicando, você entra no ritmo da série. Eu só realmente não entendia o casal das neves. Tipo, obviamente, achei foco. Mas achei que foi tudo mais necessário. Sim. Pra trama. Tipo, se no final aparecesse, ah, a gente precisa de uma... De uma sangradora lá. E ela aparecesse. E ela faz assim, oi. E aí, na segunda temporada, eu podia contar essa história dela. É. Né? Faria sentido. Eu concordo com você. E outra coisa que eu quero falar também, é que eu acho que na série mostra algumas cenas que eu entendi por causa do livro, mas você fica tipo meio assim... Tá. Por exemplo, o Aparate lá falou pra Alina dos bichos lá. Mas, por exemplo, quando que a gente soube que o Darkling falou pra ela que tava procurando o servo? O servo. É só por causa do general lá que o general falou assim, ah, o Flano Krikman quer o servo. Não, eu sei, mas por exemplo, a Alina não sabia que ele tava procurando o servo. A Alina não sabia. E aí, quando o Mali falou assim pra ela, ai, eu tava procurando o servo, ela já sabia de tudo. É, eu vou dizer, é porque é a minha agenda isso. É, entendeu? E no livro não, no livro ela sabia que o servo estava sendo procurado para fazer um amplificador pra ela, entendeu? Entendi. Então, tipo, achei que isso ficou meio vago. E algumas cenas também, por exemplo, aquela cena que a carroagem toda explode lá com o esquerdo. Não entendi nada. Você entendeu por que eles estavam lá? Então, eu não entendi também. E eu acho que é porque realmente tem algumas cenas que eles pensaram, tipo, ah, o povo que tá assistindo já leu, sabe, Six of Crowns vão sobre ossos, então eu nem preciso contextualizar, sabe? É. Mas, enfim, é isso. Foi boa, foi uma boa série. Foi boa, foi boa. Ah, o vlog de maratona foi bom também, foi bem divertido, a gente se divertiu, né, amiga? Foi muito bom. E é isso, espero que vocês tenham gostado das nossas considerações. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui se você gostou desse vídeo, se você quer outro tipo de vídeo também, a gente traz, que a gente é emocionada aqui. Dá um feriado pra gente que a gente faz. Dá um verão pra gente, vocês não viram pra gente. É isso, gente, um beijo e até a próxima.